O que é o projeto sempre um papo? Para a presença de vocês, o Gledir Ramil, lançando o livro O Pai Invisível, editado pela editora Objetiva. O projeto sempre um papo é uma realização da Uzi Minas, Estado de Minas e AB Comunicação, com apoio da Rádio Guarani, com apoio também da TV Câmara e da Rádio Obras, que exibe para o Brasil inteiro. Eu queria convidar para vir ao palco Gledir Ramil, por favor. Bem, gente, o Gledir é uma grata surpresa para a gente em todos os sentidos, na forma de crônica. Recentemente, Moaciris Klier esteve aqui nesse mesmo espaço e fez um depoimento emocionante a respeito do talento do Gledir como cronista, que é uma maravilha, além de ser um grande compositor e músico, também um talentoso cronista do cotidiano. Esse livro fala sobre a experiência dele de ser pai, eu não vou adiantar o improviso, vou deixar que o Gledir fale um pouco do livro, e dizer para o nosso amigo querido, lá de Nova Iorque, Roberto Lima, que ele está sendo bem tratado. Agradecer também a presença do Celso Adolfo, cantor e compositor maravilhoso, um dos nossos mais brilhantes expoentes de Minas, e um grande amigo, muito obrigado pela presença. E o projeto Sempre um Papo, como você sabe, é um bate-papo, ou seja, o Gledir vai falar por aproximadamente seis horas, logo depois, quem sobreviver, vai para os autógrafos, brincadeira, só informar que quem quiser receber a programação do projeto, é só acessar o nosso site, www.sempreumpapo.com.br, e ali tem toda a programação, além do blog, que dá as notícias frequentes, e também todos os programas gravados pela TV Câmara. Quem quiser baixar os programas e assistir em casa, o download é livre, e o Papo também é livre. Então, eu queria passar a palavra para o Gledir. Obrigado, obrigado. Um prazer estar muito grande aqui com vocês, um prazer enorme participar desse projeto, que eu admiro há tanto tempo, venho acompanhando, e é a minha primeira vez no Sempre um Papo. Então, é um prazer muito grande mesmo estar aqui, para falar um pouco dessa minha nova atividade, que é a atividade de pai. E esse livro, que é o Pai Invisível, na verdade, ele é um relato de todas as histórias que eu venho vivendo com meus filhos, e o relato de uma forma muito bem-humorada, porque eu escrevo sempre, me divertindo muito. Eu acabo descrevendo o meu dia a dia de uma maneira muito engraçada, muito divertida, porque é a maneira como eu levo a minha vida também. E, no fundo, as histórias, as histórias são todas as mesmas, são muito parecidas. Eu tenho escutado muito das pessoas me dizerem sempre, pô, eu leio o teu livro, parece que sou eu contando as minhas histórias. E, no fundo, são iguais mesmo as histórias. E, outro dia, por exemplo, eu estava em casa, tranquilo, lendo jornal, entrou o meu filho e falou, fala, cachorrão. Aí, eu, pô, no primeiro momento, achei que estava demais, aquele tipo, pô, esse moleque está muito abusado, né? Mas, depois, eu comecei a pensar e digo, não, na verdade, é tudo... Acho que faz sentido, porque tem por trás disso uma relação muito mais profunda, muito mais próxima dessa geração deles com a nossa. E é uma coisa, uma relação que eu não tinha com o meu pai desse jeito. Imaginou que o meu pai fala, cachorrão, pô. Tomava logo uma na orelha. Então, acho que houve um avanço nesse sentido da nossa relação, maneira como a gente trata os filhos, maneira como a gente conduz a nossa vida. E eu quero acreditar que teve um avanço. Nossa geração é uma geração muito interessante. Nós sonhamos muito. A gente rompeu com todos os tabus, a gente rompeu com todos os preconceitos, com todos os limites. Nós sonhamos, era uma geração de muitos sonhos. A gente sonhava em fazer um mundo de paz e amor. E a realidade é que o mundo que a gente construiu é isso que está aí, que é um mundo sem paz e sem amor, um mundo de violência, um mundo de corrupção, um mundo onde os valores materiais são mais importantes que os valores morais e éticos, um mundo onde não existe uma consciência ecológica, nós estamos terminando com o nosso planeta e o lugar onde a gente vive, onde a gente mora. E essa, na verdade, a nossa geração é uma geração que sonhou muito alto, sonhou muito longe, com um monte de coisa e realizou isso que está aí. Então, eu acho que a nossa geração, nós somos responsáveis por isso que está aí. As pessoas gostam muito de se eximir da culpa. Não, o pessoal está assim, o pessoal está assim. Não, é uma geração, porque a gente conseguiu construir isso. E eu gosto muito da garotada, porque eu acredito muito que eles vão conseguir construir um mundo muito melhor do que a gente conseguiu construir. E, é claro, a nossa geração teve todo esse avanço de relação com os filhos, mas temos todas as nossas dificuldades, dificuldade de botar em prática as coisas que a gente sonhou, dificuldade de hoje em dia de dar limite para os filhos. Todo mundo sabe que os filhos precisam de limite, por quê? Porque é isso que dá segurança para eles. Nós rompemos com os limites, como é que nós vamos dar limite para os filhos? Nós não sabemos dar limite para os filhos. É uma das dificuldades que a nossa relação tem. A gente precisa, hoje em dia, se aproximar, pelo menos, um pouco daquele modelo de comportamento que a gente ajudou a arrebentar, a gente ajudou a romper. A gente precisa voltar a se aproximar de um pouco desse comportamento dos nossos pais e aprender a dar limite para eles. Porque eles precisam do limite. O limite, como eu disse, todo mundo sabe, isso é mais do que falado, é o que dá segurança para eles, para eles irem construindo a sua personalidade e tudo. Porque, filho, é assim, no início eles dependem da gente para tudo. Depende da gente para comer, depende para tomar banho, para se vestir, para tudo. Aí vão crescendo, vão crescendo. Aí chega naquela idade e começam a pensar. Aí começam a pensar. Pensam que sabem atravessar a rua. Aí eles pensam que sabem mexer com dinheiro. Eles pensam que estudaram o suficiente para a prova. E pensam que o mundo gira em torno deles. Eu digo que os adolescentes vivem numa fase pré-galileu. Que é a fase onde o homem ainda achava que o universo inteiro girava em torno deles. Aí, quando ele começa com esses papos muito autocentrados, eu digo, alô, alô, galileu, galileu. Sistema heliocêntrico. Então, isso tudo eu vou levando dessa maneira para ir brincando um pouco com eles. Porque essa fase em que eles ficam muito autocentrados, eles começam a ignorar as coisas. Na volta, ignorar pai, ignorar mãe, porque eles querem se afastar. Normal. Começam a criar sua própria personalidade. E começam a querer ter uma personalidade própria. E, nesse afastamento, vocês falam e ele não escuta. Passam por você, olham e não te enxergam. Você sumiu. Você desapareceu da vida dele. Virou o quê? Virou o pai invisível. E essa situação do pai invisível, que é o título do meu livro, que eu relato, então, esse momento, essa relação, onde eles ignoram. Não dão notícia. Não ligam para dizer onde é que estão. É tudo igual. Mas, de certa forma, a gente tem que ir tentando se aproximar, tem que deixar o canal de comunicação aberto. Mesmo que eles não queiram ficar muito de papo com a gente, a gente tem que estar aproveitando para estar perto deles. Porque esse canal não pode fechar nunca. A gente tem que estar sempre mais ou menos ligado neles. E tentar se aproximar, de certa forma. Quem tem o... Você podia contar a experiência do título? A experiência do título? A história do porquê do título? A história da pessoa que entrou dentro. Você fez a festa na qual você passou. Você entrou dentro de casa. É, não, isso é uma festa. Eu estava chegando de viagem, cheguei em casa, estava acontecendo uma festa que eu não sabia que ia ter uma festa em casa. Não aviso que vai ter nada. De repente, quando você chega em casa, não, mas não é festa, é uma social. Não é festa social. De quantos tem? Tem 50 dentro de casa, um DJ tocando, mil coisas. Pô, rio cansado, querendo descansar. Aí chega, tenta te enturmar, tenta falar. Não fala com ninguém, passa por ti, não te olha, não te veem. Mas é normal. Todas as situações são assim, eles não enxergam a gente. E você tem que ir adaptando. Tem a festa, aí você vai. Tenta levar as coisas de um jeito ou de outro. Porque chega a idade que eu ia brincar contigo, está com uma filha de seis e outra de sete. Daqui a pouco vai ter um namorado dentro de casa. Entendeu? Pula essa parte, não é? Faz parte. E como eu digo, é a lei da vida. Você pegou a filha dos outros, alguém vai pegar a tua. Entendeu? Em todas as crônicas que ele fala disso, eu pulei. Eu não li. Você pode me contar tudo de novo. O que aconteceu quando o primeiro namorado entrou dentro da sua casa. Tem as minhas histórias, tem a história dos amigos, de tudo. É tudo igual, cara. Se está um dia em casa que é, daqui a pouco entra a filha. Não é que ela entra com o príncipe encantado. Ela entra com aquele sujeito de bermudão, cheio de tatuagem, umas argolas na orelha, uma argola na sobrancelha. Os cabelos parecem um ninho de rato. Aí, tu olha e ela, pai, meu namorado. Aí, pô, e aí tu vai cumprimentar um cara, né? E ela não tem mais cumprimento de pegar a mão, prazer não. É soco. É outra coisa, cara. E aí? E aí? Não é muito prazer, não. E aí? E eu, pô, aí tu já tentas se adaptar. E aí? Como que é? É, não, aí já é namoro, pô. E aí? E aí? Como é que é? E aí o cara te... E aí? Lepra. Eu digo, como é que é? Aí a filha, não, pai, é lepra? O nome dele é lepra? Eu digo, como lepra, cara? Aí tu já está achando que o cara é meio contagioso, já, cara? Como lepra, rapaz? É nome? Tu faz o quê, cara? Tu estuda, tu trabalha? Não, parei, cara. Sou baterista. Estou tocando uma banda. Pô, sonhando que a filha fosse arranjar um administrador de empresa. Não, arranja um músico, cara. E aí são essas histórias. E aí tu tem que ir te adaptando. Tu vai fazendo a social com os caras, entendeu? E o moleque também, os garotos já é diferente, né? O meu filho um dia me chamou pra jogar videogame. Videogame é uma loucura. Aí, pai, vou jogar videogame aqui. E, claro, me chamou porque não tinha nenhum amigo. Que estão os amigos, eles é que jogam. Aí, quando o sobrador está sozinho, não tem ninguém pra jogar. Aí, pai, vamos lá. Aí, pô, tu tenta te aproximar. Tu vai fazer a social com o filho. Vamos lá. Aí, o cara, pô, me botou um joystick na mão. Já viu esse negócio, né? É tanto botão. São 500 botões, botão vermelho, botão amarelo, botão verde, botão pra cima, uma alavanquinha que faz. É uma loucura. Aí, tá, vamos lá, pai. Aí, liga o troço e sai, cara. E tu, não, para aí, cara. Calma. Como é que é? Como é que faz? Não, me explica, pai. Senão eu não consigo jogar contigo. Não, é o seguinte, pai. Botão vermelho, o cara chuta. Botão verde, o cara lá se abaixa. Botão verde, o cara pula. Tá, vamos embora. Eu digo, pô, tá. Não, vamos jogando que tu vai aprendendo. Aí, pô, ele vai. Aí, tu vai. E tu começa. Aí, pô, tu perto. O cara nem anda, né? O dele corre, pula, dá soco, vai. E aí, o teu nem se mexe. Aí, tu quer dar um pontapéu, o bicho se agacha. É uma loucura. E na hora que tu acha que tá aprendendo a caminhar, vem um avião e começa a dar tiro, cara. É uma loucura. É uma loucura. Aí, tu não consegue sair daquele troço. E eu me sentindo humilhado, pô. A figura paterna, dentro de casa. E, pô, não consigo, o cara me dando um pau ali. O cara é 10 mil pontos, é 20 mil pontos, é 30 mil pontos. E tu não sai do lugar. É uma loucura. Aí, cheguei de viagem, não me lembro se eu tava chegando do Japão ou do Capão do Leão, no Rio Grande do Sul, mas tava chegando numa dessas viagens e disse pra ele, vem cá, guri, comprei um videogame novo. Porque eu digo, porra, um novo ele não vai conhecer. Eu vou equilibrar um negócio com ele. Eu trouxe até pra mostrar. E ele com o zoião, cara. E eu disse, comprei Bilbo o quê? Bilbo o quê? Já viu? Tem aqui em Minas ou não tem Bilbo o quê? Bil o quê? Bil o quê chama o quê? Bilbo o quê? Aqui é bola. Não, de bola é mais complicado. Aí eu digo, não, olha aqui, eu trouxe aqui a última geração que os japoneses inventaram esse negócio. Funciona por telepatia. Olha só. Aí, aí eu vou lá e... Não consigo fazer. Eu não consigo nada. Não consigo fazer um ponto. Mas a compensação, qual é? Ele também não consegue acertar esse negócio. Aí a gente fica em empate e a figura para a tela não fica tão abalada dentro de casa. Eu não quero que eu tente, não, né? Claro que eu quero. Eu não faço isso. Então, pelo menos, eu não fico tão humilhado com esse novo videogame. As coisas se equilibram um pouco dentro de casa. Cléudio, bem, gente, só avisar o seguinte. Quem quiser fazer pergunta, por favor, tem o microfone ali. Eu peço que faça o microfone para que seja registrado pela TV. Mas eu queria voltar um pouquinho atrás e pedir que você contasse para a gente como é que foi a sua entrada, de fato, na literatura. Como é que foi a experiência de começar a escrever crônica e até chegar ao livro. A minha relação com as palavras, ela vem de trabalhar letras de canções. Eu comecei a escrever letras de canções. E é muito interessante que muita gente não tem a noção exata, acha que escrever, fazer música é uma coisa muito simples, senta no bar, abre uma cerveja, vem a inspiração. Na verdade, eu acho que é um exercício de extremo rigor literário, escrever letras de música. A gente trabalha com prosa. Está aqui o Celso Adolfo, que também pode nos falar um pouco disso também. A gente trabalha com métrica, a gente trabalha com prosódia, a gente trabalha com rima. E tudo isso vai te dando uma capacidade de mexer, de escolher palavras, às vezes escolher uma palavra de três sílabas que seja uma paroxítona, para encaixar ali, ou às vezes você trabalha com sinônimos. Então, tudo isso, mexer com as palavras, vai te dando uma intimidade com a nossa língua muito grande. E no dia que eu comecei a escrever prosa, para mim foi um sentido de libertação muito grande. Eu comecei a escrever com muito prazer, porque eu já não tinha mais que trabalhar com a métrica, de escrever com tantas sílabas determinadas, enfim. Então, era uma coisa mais solta. Então, me deu muito prazer começar a escrever prosa. Talvez por isso mesmo tenha saído tanto desse meu lado mais moleque, mais divertido. Por isso o meu texto é um texto tão, talvez tão engraçado. Por um outro lado, eu sinto também que o meu texto tem um ritmo próprio. Eu leio, é quase como se tivesse uma melodia subliminar, porque todas as minhas frases têm um ritmo. Eu escrevo, eu vou encadeando. Eu comecei a escrever. Na verdade, eu digo que eu aprendi a escrever de ouvido, porque eu escuto os sons das palavras dentro da cabeça, ou seja, eu escuto o som da... E se a frase soa bem na minha cabeça, ela vai para o papel. Então, é um pouco por aí. Ou seja, essa importância de ter mexido e ter feito a minha vida inteira canções é que me levou a escrever prosa. E a primeira experiência foi com o Roberto Lima no Brasilian Voice mesmo? Foi. O Roberto Lima é um grande amigo e foi o primeiro cara que vislumbrou isso no meu texto. Comecei a escrever, mostrar umas coisas para ele. E ele me deu uma coluna no jornal dele em Nova York. E foi onde eu comecei a publicar uma vez por semana textos. E ali comecei a, claro, por ir lá o texto e viver essa experiência de escrever toda semana. É uma coisa muito interessante. Explicando aos espectadores, o Roberto Lima é um mineiro que mora já 25 anos, né, Celso, em Nova York, e lá criou um jornal de brasileiros, um jornal para brasileiros, que chama Brazilian Voice, que hoje é um jornal bastante representativo lá, da colônia brasileira em Nova York. Eu digo que ele é meu padrinho, né, porque foi um... Esses incentivos são interessantes, porque uma coisa é você gostar de escrever e outra coisa é alguém, de repente, aparece uma pessoa que diz, não, vou te dar uma coluna no meu jornal e tu vai começar a escrever. E hoje você escreve no Zero Hora e em alguns jornais também? Eu escrevo na Zero Hora, eu escrevo no site o Fuxico, que é um site aqui no Brasil. Escrevo para uma revista de Londres, chamada Brasil Net, também, para a comunidade brasileira em Londres. E essa experiência de escrever toda semana para a coluna é um exercício muito bom também, né? Mas por que que te ocorreu escrever um livro especificamente sobre sua experiência? Porque a sua experiência literária anterior é a discussão de crônicas, né? Os seus livros são de crônicas publicadas, né? Exatamente. Por que que te ocorreu escrever o livro sobre a sua experiência de pai? O meu primeiro livro, ele trazia já algumas histórias da minha relação com meus filhos, né? Inclusive, o livro se chama Tipo Assim, e o Tipo Assim é uma crônica que circulou muito pela internet, assinada pelo Veríssimo, coitado. O Veríssimo tem várias histórias de crônicas, crônicas que não são dele. Todo texto que é bem-humorado, as pessoas acham que é do Veríssimo e botam o nome do Veríssimo, e ele agradece, ele é uma figura. Mas aí, tipo assim, circulou muito pela internet, e é um texto também que já falava dessa relação das minhas histórias com meus filhos. Agora, esse livro especificamente que você me perguntou, eu tinha, na verdade, a partir do primeiro livro, eu tinha já selecionado algumas crônicas daquele livro e tinha transformado, eu tinha escrito uma peça de teatro, que seria o Tipo Assim em teatro, seria uma peça com o pai, com a mãe, com os filhos, adolescentes, seria uma peça de teatro com essa história toda da relação de pai com filhos e adolescentes. E, numa conversa com a Isa Pessoa, que é a minha editora na Objetiva, sobre a ideia de se fazer um livro junto, ela dizia, eu quero um livro teu, mas eu quero um livro sobre esse foco exatamente de relação de pai com as tuas histórias com os teus filhos, que são ótimos, são maravilhosas. E eu digo, olha, eu tenho uma peça de teatro com isso. E aí eu mostrei para ela esse esboço da peça, e depois eu peguei essa peça e transformei essa peça num primeiro esboço do livro. Então, ela começou como uma peça de teatro e acabou se transformando nessa narrativa longa, que, na verdade, são pequenas histórias que vão se encadeando e vão puxando umas às outras. Parece que tem uma pergunta ali, vai ser? Boa noite, como é que você chama? É Sônia. Sônia, sobe mais um pouquinho, Sônia. Isso, obrigada. A minha geração, a gente tomava todos os porres e sou do interior, parece que não tinha perigo nenhum, não tinha nada. Agora, hoje, os nossos adolescentes, parece que a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar a bebida, o álcool com eles. Eu queria saber se você tem alguma experiência sobre isso, porque a gente, na minha época, eu achava que não tinha problema nenhum e, hoje, eu já não aceito, eu já tenho dificuldade de entender esses adolescentes bebendo, saindo. Eu queria saber se você tem alguma experiência sobre isso. Temos, todos os nossos pais temos. Eu acho a bebida uma das grandes pragas da nossa civilização. Eu não bebo, e nem falo isso porque não bebo, não me entendam mal. Eu bebi muito quando jovem também, tomei dois comas alcoólicos, fui parar em hospital por conta de bebida, enfim, a nossa geração toda fez tudo que não devia fazer, enfim. A bebida é assim, eles estão bebendo muito e muito cedo, muito mais cedo do que nós. Meu filho hoje está com 14, ano passado ele teve na turma dele uns episódios muito pesados de bebida com um garoto com 12 anos de idade com coma alcoólica em hospital. Quase morreu. Então, está muito cedo. E a bebida, o problema da bebida é que o primeiro copo, ele relaxa e cria o esquema social que é bacana, de entendimento de todo mundo. E o segundo passo é a pessoa já perder o bom senso. E numa cidade, eu vivo no Rio de Janeiro, crio meus filhos no Rio, eu moro ao lado da Rocinha, então a bebida e o próximo passo depois é a maconha, e da maconha é para a cocaína, é para o crack, e é uma loucura as drogas. Então, é muito difícil, eu converso muito com meus filhos também, porque tem que, eles inevitavelmente vão passar por isso, eles vão beber, eles vão experimentar drogas, tudo como a gente fez. É que a sociedade hoje está muito mais violenta, está mais preocupante. No Rio de Janeiro, eu não sei por aqui, mas no Rio a gente tem visto muito acidente de automóvel com garotada bebendo, sabe? Eu no meu tempo também, a gente era garoto, no interior do Rio Grande do Sul a gente bebia, saía, tomava, de repente estava com a cabeça num poste, alguma coisa, entendeu? Mas agora os caras andam de carro, saem e são cinco que morrem na mesma batida, sabe? Então, os resultados estão muito violentos. Sem falar da droga, porque esse aí é o primeiro passo e aí leva para a droga. Não é o que eu falo para eles, o problema da droga e do álcool é muito, não é só a questão do prejuízo físico, envolve uma rede de tráfico violentíssima que está sendo realimentada pelo consumo. Isso aí é óbvio, todo mundo sabe, só existe porque existe um consumo. Então, é difícil, é difícil passar, as experiências são sempre complicadas. Se eles não participam, eles são discriminados. Meu filho até o ano passado não bebia, começou a ser discriminado pelo grupo. Ele queria, teve um dia que ele me disse, pai, que era trocado de escola. E eu queria saber por que ele queria trocar de escola, porque o grupo estava discriminando ele, porque ele não bebia, era só ele e uma colega. Os dois que não bebiam eram discriminados, são chamados para as festinhas, as garotas não querem ficar com eles, entendeu? E o que interessa nessa idade é ficar com as garotas, se dar bem no grupo. Então, o que ele fez? Acabou, começou a beber. Normal. Ele tem para, por quê? Para estar no grupo. E o grupo, essa questão do grupo é um negócio também fundamental nessa idade deles. Por quê? Porque eles começam a se afastar da família. Eles têm que se afastar da família, porque nós somos um modelo que eles têm que se afastar para criar uma personalidade própria. A primeira coisa que eles têm é o grupo de amigos. Claro, o grupo, eles se vestem da mesma forma, eles falam na mesma língua, eles têm o mesmo comportamento que é diferente do nosso. Então, eles já acham que, pelo fato de se vestirem assim, de falar de outra maneira, eles já são, já são eles, já são, já estão formados. Às vezes, é um primeiro passo, mas a gente tem que dar o passo seguinte, para saber se o grupo está trazendo para eles coisas boas ou não. O que é que eles realmente gostam de fazer, ou se estão fazendo só porque o grupo faz. Então, todas essas coisas eu procuro, no máximo, conversar. Eu acho que é sempre a mesma coisa, tentar conversar o máximo com eles, estar próximo, estar junto, estar presente o máximo que for possível. Agora, os riscos são grandes sempre. Quando envolve bebida, envolve droga. A gente sabe. A gente queria que você falasse um pouco sobre a internet na sua vida. O que é que interferiu? Inclusive, se pudesse falar também um pouco sobre a questão da linguagem na internet. O MSN está mudando a vida das pessoas. Está mudando. A gente sabe que, às vezes, eu digo que eu acredito muito nessa garotada. Eu acho que eles vão conseguir dar um passo à frente. Eles vão construir um mundo melhor do que a gente conseguiu construir. E as pessoas dizem, pô, mas essa garotada, garotada, são muito pragmáticos. Nós tínhamos sonhos maiores. Sim, nós tivemos muitos sonhos e realizamos pouco, porque a gente sonhou muito, muito alto. Eles são mais pragmáticos. Talvez eles consigam dar um passo mais concreto. E uma das coisas que eu acho mais fascinante é essa capacidade que eles têm de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu entro no quarto do meu filho e ele está com a internet ligada, está com a televisão ligada. Ele está escutando um som e está falando no celular. Ele está fazendo quatro coisas ao mesmo tempo e ainda fala comigo. E eu entro e digo, pô, vem cá, cara. Não tem prova amanhã? Ainda come alguma coisa. Estou estudando, pai. Estou estudando. Ainda está fazendo um lanche ainda. Cara, eu digo, então, que o processador deles é outro. E já esses do Ocor, que são dois, três, quatro processadores dentro da cabeça, o meu é um 386 ainda. Então, eu consigo processar algumas coisas, mas eu vou ler. Eu vou uma coisa de cada vez. Eu vou escrever, eu me tranco no meu estúdio para escrever. Eu vou fazer música, eu fico quieto. Eu não consigo trabalhar escutando música, por exemplo. Eu não faço duas coisas ao mesmo tempo. E eles têm essa capacidade incrível de processar várias coisas. Então, é por isso que eu acho que eles vão conseguir achar e encontrar caminhos criativos para os problemas e as questões que a humanidade está apresentando hoje. Enquanto a linguagem, quem é que se transformou a linguagem? A linguagem é assim. Eu acho que a nossa língua está sempre mudando. Agora, deles, chegou um ponto que eles vão criando códigos. É claro, os códigos deles também servem para essa coisa do grupo. É como a bermuda. Eles usam a mesma bermuda, então estão no grupo. Então, se eles não falam aquela língua, eles não estão no grupo. Então, também tem uma identificação de grupo, a identificação da tribo. E essa coisa do MSN tem essa coisa que eu brinco um pouco com isso. Porque sempre as falas deles no meu livro é sempre com essa linguagem. Eu acho que ela já foi mais pesada e ela já está chegando um pouco mais próximo do nosso português hoje em dia. Eu acho que, no início, ela foi um pouco mais radical e já estão incorporando algumas coisas. E essa fala, o que eu acho mais engraçado, é que ela não é só escrita. Eles falam de uma outra maneira também, que só eles entendem, cara. Aí eu digo, como é que é? E cada vez que eles falam, eu tenho que pedir para eu repetir isso. Pô, está surdo, pai. Então, eles acham que eu estou ficando surdo, cara. Não, vocês estão surdos, não entendem nada. E eles falam umas coisas que só eles entendem. É um troço impressionante. Você quer escolher alguma coisa aqui disso para ler? Porque eu já vi tanta coisa engraçada. Dá uma olhadinha. Porque a linguagem da internet é uma linguagem econômica. O mais divertido que eu vi recentemente no MSN é que o poço com dois S é longo. Então, eles colocaram o poço com C cedilha. Aí eu corrigi e falaram, não, é para andar mais rápido. Por quê? E, P, P, Q, 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 Q. Aquela coisa toda. Não. Na U eu não consigo entender. Na U... Tem mais letras. É para não colocar o acento. É para não colocar o acento que atrapalha. É, o acento. Tem essa coisa um pouco do americano, não é? Os teclados americanos, que não usam o acento. Aí o E com EH. Mas agora os computadores Todos já estão saindo com o C Cedilha, com os assentos Então estão incorporando Eu quando fui fazer o meu livro Passei para o meu filho e minha filha Dar uma revisada nesses textos também E meu filho disse para mim Não, pô, esse texto está muito Já nem lembro o termo mais Que ele falou Mas era para dizer que estava ultrapassado A maneira como eu estava escrevendo Porque eles já não escreviam mais Não, ninguém mais escreve assim Aqui por exemplo tem o do João Oito CFC Cada dia tem um Tem um apelido E esse aqui oito CFC Porque na época ele tinha o clube O time dele que é o Carninha Futebol Clube Ele era o número oito do Carninha Então está aqui oito CFC Que era como ele assinava na época Aí geral, ninguém sai de casa Está rolando mó tiroteio na Rocinha Mó, mó é M-O-H E mó é maior Mó tiroteio Aí o Gui entra dizendo Aqui em São Correto está mó loucura Aí Miranda O garoto foi baleado Sobrinho da minha empregada Mulher que vinha chegando em casa Mó ruim Está voando bala traçante o caralho O que é traçante? Aí amanhã não tem aula Viva a Rocinha E por aí vai E por aí vai Ou seja, no meio da loucura Bala rolando Os outros felizes que não vai ter aula Pelo jeito que você está falando Parece que você ficou com a parte mais pesada Mais difícil Então eu queria saber E a mãe? A mãe ajuda alguma coisa? Como que é o relacionamento da mãe também? Como é que é a figura materna dentro de casa? Não, na verdade Eu Parece que sou eu que fico segurando Porque sou eu que escrevo Entendeu? A Ivone Que é a dona patroa lá em casa Tem uma presença fundamental Até porque tem coisas Que eles têm muito mais liberdade E vontade de conversar com a mãe Do que com o pai Não sei se é porque saíram lá de dentro Ficaram nove meses ali Tem uma intimidade Tem umas coisas Que às vezes trocam só com a mãe Com o pai não trocam E eu às vezes brinco Alô, o pai também existe Alô, eu aqui Lá em casa é assim É uma família meio atípica Para o nosso tempo Porque nós estamos juntos há 25 anos Eu digo atípica Porque hoje em dia A grande maioria dos casais estão separados Pelo menos No ambiente que a gente vive Em Rio de Janeiro A maioria da garotada toda Tem duas casas Tem uma casa do pai E a casa da mãe Isso também vai nos dando Um novo modelo de sociedade Um pouco diferente E é interessante também Eles vivem um pouco lá Um pouco cá E o pai já tem uma outra mulher Uma outra família E às vezes já tem irmãos E a mãe também Arranjou outro Isso vai virando Uma grande família E eu conto até Uma história de uma amiga minha No livro também Muito interessante Porque aí começa um rolo Um rolo que chegou Uma hora que nem as crianças Mais entendiam mais Quem era pai Quem era primo Enfim E é interessante Porque também todas essas coisas Vão sendo Vão trazendo novas maneiras De se relacionar E de se colocar no mundo Enfim Mas voltando A tua pergunta específica A minha mãe é muito presente Dentro de casa Apesar de também ter uma vida Ela trabalha com produção musical Ela viaja Tanto quanto eu Trabalha com Fazendo show de artistas também Então ela tem uma vida Muito ativa Muito dinâmica Não é muito a dona de casa Que fica muito em casa não Então a nossa casa tem um pouco Essas correrias De eu corro para um lado Ela corre para o outro Mas é uma mãe muito presente Assim como eu também Sou um pai bastante presente Apesar desse tema Da invisibilidade Aproveitar então E explicar um pouco isso Tem gente que confunde Muitas vezes Que acha que Ah, o pai é invisível Então, ah, também sou um pai ausente Ou viajo Nunca estou Não Invisibilidade não tem nada a ver Com ausência Invisibilidade é entrar numa festa E não ser reconhecido Invisibilidade é exatamente isso Você não é visto Mas o cara que é invisível Não é o cara que não está presente Ele não está sendo visto Só E eu exatamente Eu digo que eu uso muito Eu acho que a gente tem que tirar O proveito dessa situação Já que eles passam Para a gente não enxergam Você fala Eles não estão nem aí Tem que tirar proveito Dessa situação da invisibilidade Aproveitar para quê? Já que eles não estão enxergando a gente Para a gente estar por perto Está sempre presente Está ali fazendo Cumprindo o nosso papel Que é o quê? De dar proteção para eles Porque chega uma hora Que eles olham para um lado E esperam que tenha pai de um lado Olham para o outro E esperam que tenha mãe do outro Entendeu? E nessas horas A gente tem que estar junto A gente tem que estar presente Que é as horas que dá problema As horas que E aparecem as confusões Então eu acho que essa questão Da invisibilidade Não dá para bater de frente com eles Tem muito pai que eu conheço Que fica Se sente desprestigiado Dentro de casa Se sente Se sente desrespeitado Pô, mas é uma figura paterna O cara, pô, eu falo O cara não está nem aí para mim Então ele quer bater de frente Com o adolescente E vai se dar mal Não adianta a gente querer Bater de frente com o adolescente Então eu acho que melhor Melhor sair desse emprego É se aproveitar então A questão da invisibilidade Para estar presente Para estar ali do lado deles Sempre que eles precisarem A gente está ali Fazendo, cumprindo a nossa função O João Jardim Recentemente Fez um documentário Que chama Para o Dia Nascer Feliz Que eu recomendo para todos Que fala exatamente isso Que não exatamente isso Mas que trata Da questão da adolescência Do ensino no Brasil de hoje E o subtítulo do documentário É sobre a pressa Das pessoas que precisam saber quem são Elas têm que imediatamente Descobrir quem é No sentido da profissão E etc Como é que você lida com isso Com relação A escolha profissional A escolha profissional deles Dos filhos Eu tenho uma relação com eles De muita liberdade Em relação ao que eles vão fazer Da vida deles Do futuro Como vão traçar o caminho deles E eu brinco muito Na verdade eu brinco muito Quando eu brinquei com a história Do cara que era baterista Enfim Mas eu deixo eles muito livres Eu tenho uma vida Eu como artista Minha mulher também Trabalhando no meio artístico Eles foram criados Dentro de um ambiente Que é um ambiente Muito diferente Dos pais e da mãe Que tem um trabalho Daquele Mais de rotina Acordar de um ambiente E ir para o escritório Voltar para casa Então Mas eu acho que Hoje em dia Por exemplo A minha filha Para ter uma ideia Ela hoje está com 19 anos Está fazendo faculdade de cinema Na PUC no Rio E Há uns anos atrás Eu me lembro Que por exemplo Quando eu era garoto As profissões sérias Era Fazer medicina Fazer engenharia Era Porque o pai esperava Que o filho Tu vai fazer o que? Tu vai fazer medicina Ou engenharia? Então E hoje em dia Não existe mais isso O cara vai fazer medicina Vai ralar Feito um louco Tipo Vai fazer Não sei quantos anos De De residência E mais Um PHD Não sei o que Para trabalhar No hospital público E ganhar Uma miséria Então Não existe mais As novas profissões Estão aí Então Eles têm uma coisa De Eu brinco assim Porque na verdade São muitos Na nossa família São 12 sobrinhos A grande maioria É tudo Saindo pelo lado Artístico Assim Eu digo Pô Mas não vai ter Nenhum dentista Nessa família Porque Aliás Não é só na família Eu não conheço Ninguém Nenhuma criança Que vai fazer Odontologia E daqui uns anos Quem é que vai cuidar Dos nossos dentes Então na verdade Eu brinco um pouco Com eles Mas as profissões Daqui para frente Vão ser um pouco Mais soltas Mais livres Acho que vão ver Novas maneiras De fazer Mas eu espero Pelo amor de Deus Que algumas Das nossas crianças Se entusiasmem Com odontologia Tem uma pergunta Tem uma pergunta ali Boa noite Como é que você chama Boa noite Meu nome é Cláudio Você se mostra Bastante otimista Em relação a essa Nova geração Mas ao mesmo tempo Você também falou Que a nossa geração Ela rompeu com muita coisa A gente Quebrou um monte De Paradigmas Vamos dizer assim Mas Isso trouxe também Algumas coisas negativas Porque hoje Eu vejo Muita essa geração Sem limite E você não acha Que essa falta De limite Que eles têm Não pode ser prejudicial Também Para essa criação Deles para frente Você está falando Só porque você tem Três filhos Eu acho prejudicial E a culpa disso É nossa Exatamente O que eu estava falando A gente rompeu Com todos os tabus Com todos os preconceitos Com todos os limites E rompeu Em todas as áreas Do comportamento humano E hoje A gente não sabe Dar limite para os filhos Nós não sabemos A culpa não é deles A culpa é nossa Então nós temos Que assumir essa responsabilidade Mas você vê Alguma Alguma Solução para isso Alguma Alguma coisa Que a gente possa fazer Para que isso Possa ser resolvido Para que não fique Essa coisa Sem limite Que está por aí Que as pessoas não têm Eu não tenho a solução Para isso Na verdade Eu não tenho Ninguém tem a solução Eu acho A gente tem que fazer Um esforço Nós temos que fazer Um esforço enorme Eu por exemplo Você tem uma ideia Lá em casa A gente nunca tinha dado Castigo ao meu filho Eu dei semana passada Agora porque ele aprontou Para cacete Mas um dia Eu peguei meu filho E a empregada Vem falar comigo O João veio me reclamar Pô, meu pai Minha mãe nunca me dá Um castigo Nunca me dá um castigo Pô, só me chama a atenção Mas nunca me dá um castigo Isso por quê? Porque o castigo Para eles também Tem uma vantagem Que eu chego na escola Pô, fiquei de castigo Cheio de moral Porque se o cara Ficou de religião É porque aprontou Para cacete Então eles Então tem A coisa de ter o castigo Também é o limite É saber até que horas E quando eu digo Que a gente tem que fazer Um esforço A gente faz Por exemplo Nós lá juntamos a turma Quando o ano passado Começou a dar muito problema De bebida Com uma garotada muito nova Ainda com 12 anos Nós juntamos os pais todos Trocamos umas ideias Pô, como é que vão fazer Pô, temos que dar limite Gente Todo mundo, né Ninguém sabe Como é que faz Aí, pô Então vamos estabelecer Algumas regras Por exemplo A internet Que você tinha comentado Então vamos estabelecer O meu filho acorda Às seis da manhã Para ir para a escola Os filhos de todos Acordam às seis da manhã Para ir para a escola Não dá para Pô, ele dorme às três da manhã Se não separa a hora Que tem que dormir Eles vão varar a noite No MSN De abobrinha De conversa Entrando em site Mulher pelada Que daqui a pouco Da vez passa a noite Nesse troço No dia seguinte Não acordo Então se estabeleceu Dez horas da noite Acaba a internet Por quê? Tem que estabelecer Com todos os outros pais Porque não adianta O teu filho sair E os outros todos Continuarem na internet Porque aí eles chegam No dia seguinte De manhã na escola E aí, babaca, né Entrou, porra, rolou uma hora Porra, entramos no site Cheio de mulher pelada Lá, tu não viu Entendeu? Então a gente Sei lá Eu estou te contando Um episódio Que aconteceu no meu grupo Lá, com um grupo de pais Que a gente se deu conta Também que entre os pais Seria legal a gente Tentar estabelecer Algumas medidas O que é muito difícil Porque cada pai E cada mãe Pensa de um jeito Cada família Tem um comportamento Diferente de um de outro Então não é fácil Uma honra ter o senhor aqui Muito obrigado Prazer Tudo bem, cara? Prazer Prazer também Deixa eu te falar A gente que trabalha No meio artístico Eu tenho Tido muita esperança Queria saber a sua opinião Conversei muito com o seu irmão Cleito Logo em Florianópolis A gente estava junto Também tenho filhos E eu tenho visto Tanto o meu trabalho No 14 Bis Como eu vi agora No show dos Mutantes Que foi fantástico Aqui em Belo Horizonte Como que essa garotada nova Que eu chamo de Linda Juventude Está tão participativa agora Com as músicas boas Que não tem idade Sabe? Seja de Beatles De Led Zeppelin De Cleito e Cleidia De 14 Bis De Mutantes Eu tenho visto Com muito bons olhos Porque essa moçada Sei lá Cinco, dez anos atrás Estava envolvida Assim com a música Que não tinha aquela qualidade Vamos dizer Você tem esperança Que isso possa mudar Realmente a cabeça da moçada? Eu acho que sim Eu tinha falado antes Eu tenho muita esperança Nessa garotada Eu gosto muito Da maneira como Eles estão se relacionando Eu acho que Toda a nossa geração A gente teve um avanço De tecnologia fantástico O mundo avançou Nessa parte de tecnologia De uma maneira incrível Só que a gente ficou Muito para trás Na questão Do comportamento moral Não se avançou Em ética e moral Como se avançou Em tecnologia Eu espero que eles Consigam chegar nisso E aí especificamente Sobre as músicas E as canções Eu também tenho observado Isso nos meus filhos Sabe? Meu filho lá Toca violão Vai para a aula Não sei o que Aí começou a tocar Raul Seixas Começou a descobrir As coisas novas Eles mesmos Por exemplo Tanto Meu filho e a minha filha Também claro Nos acompanham Vão Show Mas não tem muito Uma noção Do que foi os anos 80 Eles não sabem A dimensão De sucesso Que os pais deles foram E acho legal Que eles aos poucos Vão descobrindo isso A música brasileira De uma maneira geral Há uns anos atrás Minha filha e meu filho Só escutavam mais Rock inglês A música americana E de um tempo para cá Começaram a curtir Mais a música brasileira E eu acho isso saudável Eu acho isso positivo E algumas coisas Vão acontecendo Que vão dando a eles Também a dimensão Acho que deve acontecer Contigo também A dimensão A importância Do teu trabalho Porque Meu filho vai lá É acostumado Você me viu em cima do palco Mas ele não sabe A importância Que tem aquilo ali direito Para você ter uma ideia Um dia ele me levou No show Do Chorão Do Charlie Brown Jr Pô, vamos lá pai Na época O sonho dele Era o Charlie Brown Ele adorava Só escutava o Charlie Brown Pô, vamos lá Levei ele no show Do Charlie Brown Fomos no final do show Falar com o Chorão E o Chorão Quando me viu Ficou Pô, Clédio Cara, eu sou apaixonado Ele foi lá Porque ele tinha conhecido O Chorão de antes Foi me apresentar O pai dele Meu pai Pô, Clédio Cara, teu pai é meu ídolo Eu adoro O cara é importante Para mim E ele ficou Pô, Chorão Conhece meu pai Então, porra Passava em casa Por mim Me olhava E disse Pô, esse é o cara Você também pode dar Esse depoimento Você também pode dar Esse depoimento Está acontecendo isso Também de novo Nos mutantes No show dos mutantes Foi impressionante A meninada Cantando as músicas De 25 anos atrás Como se tivessem sido Feitas ontem Você tem Tido essa experiência Também no 14 Bis Acontece Nós gravamos um DVD Agora de 26 de dezembro 23 de dezembro No Palácio das Artes Nós somos obrigados A fazer duas sessões Porque a primeira sessão A gente distribuiu convites Como a gente tinha patrocínio Através do governo Nós conseguimos Patrocínio de Terce firmas De grana Então nós fizemos Uma produção Super cuidadosa Sim Um repertório De todo o sucesso Da banda E convidamos Flávio Venturini Que fez a banda Junto comigo Beto Guedes Sabe O Marco Que toca violino Que toca violino Uma participação Do quarteto de cordas E para surpresa da gente A primeira sessão Era assim Pessoal Patrocinadores Familiares E etc Mas a garotada Queria ingresso De qualquer jeito Nós somos obrigados A abrir uma primeira sessão Que por sinal Foi que ficou mais um DVD Porque foi muito mais entusiasmada Então está toda garotada E como o Cleidinho mesmo falou Minha filha estava lá Também tem 20 anos Pô, todo mundo a mil por hora Esse DVD está saindo agora Pela Sony E inclusive o Flauzinho Do Jota Quest Que é uma banda nova E da garotada Adorou O cara do Planeta Sonho Vibrou E coisa e tal E a garota fica Pô, é velho Os caras estão adorando vocês Aconteceu a mesma coisa Que o Cleidinho falou Minha filha também Já sabe dessas coisas E pai Nossa, o cara lá Está adorando você O cara do Ang Adora os 14 bis Eu falei É isso, filha Isso é legal Porque não é só A coisa deles reconhecerem E viverem com a gente O tempo todo Mas terem o reconhecimento Do grupo deles O grupo deles Começa a dizer Pô, então Tu é filho do cara Os amigos Começam a comentar Pô, tu é filho do cara 14 bis Pô, esse cara Bom, pô, cacete Aí eles começam Isso é legal É muito bom Acho que é bom também Para a nossa relação com eles Queria te pedir um favor Normalmente a gente pede isso Você podia escolher Um dos Porque pelo seu livro Assim, são mini crônicas Todas envolvidas E enredadas Na forma de uma continuidade Você podia escolher uma E ler para a gente Para ver Vou ler Então essa contracapa aqui Tá ótimo Que fala um pouco Dessa situação Da filha adolescente Que tu vai se passar Que é aquela que eu pedi Para você pular Que é essa que você pulou No livro Eu vou ler para ti Muito obrigado Quem tem filha adolescente Sabe Chega uma hora Que você vai ter que conviver Com o namorado dela Dentro de casa Lei da vida Você pegou a filha dos outros Alguém vai pegar a tua Em geral No início O moleque é tímido Entra devagar Meio sem graça Mas pouco a pouco Vai se sentindo Cada vez mais à vontade Até que um dia Ele chega à conclusão Que aquela É a casa da sogra E é aí Que começa o seu calvário Um dia desse Eu estava na sala Tomando café Entrou o genro Cheio de tatuagem Duas argolas Sobrancelha E a cara toda amassada Iaia Imaginei que aquele grunhido Devia ser algum tipo De cumprimento Uma maneira nova De dizer bom dia Resmunguei Uma resposta qualquer E continuei comendo Para não parecer antipático Resolvi puxar a conversa E comentar sobre a roupa Que ele estava usando Olha só Acabo de descobrir Um ponto incomum Entre nós dois Eu tenho uma camiseta Igual a sua Não é minha não Peguei no seu armário Antes da noite Não tinha nada Para botar para dormir Como se já não bastasse Pegar a minha filha Agora começou a pegar As minhas roupas Não vejo graça nenhuma Portanto vá se preparando Se há mais alguma pergunta A gente tem ali No microfone E sobre a carreira musical Você pretende retomar Vocês vão gravar novamente A carreira musical Está ótima Graças a Deus Eu e o Cleit Ficamos dez anos separados Muito tempo separado Retomamos a dupla A dupla está em muita atividade Não temos vindo a Belo Horizonte Uma coisa meio inexplicável Para mim Porque a gente tem viajado O Brasil inteiro Temos feito shows Nos Estados Unidos Estivemos na Europa Desde que a gente voltou Lançamos um DVD Agora no ano passado É um DVD ao vivo Inclusive recebemos o prêmio Tind Melhor disco do ano Por esse trabalho E estamos em plena atividade Só está faltando convite Para vir a Belo Horizonte Não, o convite Eu digo Não é nem de vocês Eu sei que tem Tem muita gente que quer Mas depende muito É da produção local Produtores locais Entendeu Que façam isso Que organizem Uma vinda nossa aqui Eu também adoro Adoro Belo Horizonte Era o lugar onde a gente Mais fazia show A gente tocava mais Em Minas Gerais Do que no Rio Grande do Sul Na primeira fase da dupla Para vocês terem uma ideia Temos feito Tocamos em Betim Duas, três semanas atrás A gente faz no interior de Minas Mas Belo Horizonte Não temos vindo Nos aguardem Você vai escrever Está com outro livro Na agulha Você está pensando Alguma outra coisa Você sabe que é um negócio Muito engraçado Porque para mim Tudo é muita novidade Fiz um livro de crônicas Agora fiz esse Que é uma narrativa longa E Inclusive Eu escrevo de uma maneira Muito fácil Muito agradável De ler Divertida Ao mesmo tempo Tem conteúdo Isso eu acho uma coisa legal Eu tenho sido recebido Pelo ambiente literário De uma maneira Muito Muito positiva Eu recebi prêmios literais Para o meu primeiro livro Eu recebi elogios De crítica Elogios de escritores E isso me deixa E isso me deixa muito feliz Eu acho até importante Descrever aqui O que o Moacir Esclia Falou Além do depoimento pessoal Que o Moacir Me deu Ele disse Agora vocês vão conhecer O Cledir Cronistas E ficarão como eu fiquei De queixo caído O homem é um verdadeiro cronista Uma verdadeira revelação Nesse gênero Tão visceralmente brasileiro É tanto talento Que a gente até sente Na obrigação de reclamar Precisava ser tão talentoso Assim esse cara Não é legal O Esclia O Esclia Eu não conhecia o Esclia Pessoalmente Ele foi convidado A escrever a abertura Esse é um trecho Da abertura Do meu primeiro livro Escrevia um texto Tão maravilhoso Tão generoso Que eu fiquei emocionado Eu chorei O dia que eu li O texto Nem li Eu estava viajando Alguém me ditou Pelo telefone O texto que ele havia escrito E eu fiquei muito emocionado Com isso A maneira de ser recebido No caso do Esclia E de outros escritores Tem sido para mim Muito bacana Esse reconhecimento De que eu não estou brincando De se fazer literatura Estou levando a literatura Muito a sério Assim como eu levo A música popular É claro Que as pessoas me perguntam Sempre quando é que vem O romance Porque o ambiente da literatura Tem isso Na hora que você começa a escrever Começa a ser reconhecido Como uma pessoa que escreve Espera Aguarda um romance Eu estou tomando fôlego Para fazer um romance Qualquer hora dessas Então Enquanto isso Eu vou escrevendo Minhas crônicas semanais Escrevo para vários lugares E tenho Assim O que está bem adiantado É um projeto De um livro infantil Talvez Talvez eu saia Ainda esse ano Ou início do ano que vem Está convidado Desde já Para vir A Belo Horizonte Para lançar Cleide Então Eu queria pedir Agradecer a sua presença E pedir para você Fazer o encerramento Agradecer Suas últimas palavras Muito obrigado Obrigado É um prazer enorme Estar aqui com vocês Batendo esse papo E espero que tenha sido Tão agradável para vocês Como foi para mim Um grande abraço E até uma próxima E até uma próxima